Bom, vamos aqui com o Willian Araújo, torcedor já conhece, embora não tenha vestido a camisa do ACP no ano passado, mas você esteve por aqui, né, Willian? Um abraço a você, seja bem-vindo aqui em nossa cidade mais uma vez. Primeiramente, obrigado aí. Eu agradeço também a oportunidade que o professor Willian está me dando novamente. Vim para cá o ano passado, porém, com algum problema de documentação, não pude jogar, mas o prazer de estar aqui novamente é imenso. Bom, hoje você está, esse ano, desde o começo, vai começar desde o início do campeonato, situação um pouco diferente, né? Ah, diferente, mas também é melhor que o professor Willian me conhece mais, conhece mais minhas características e assim me aprimorando cada vez mais os temas. Vai se mostrando um pouquinho mais aí para o Willian, né? É, uma coisa que eu não deu para mostrar o ano passado, esse ano eu estou procurando dar a minha melhor. Agora, você tem uma história que foi legal, né, jogando em grandes equipes, né, Willian? Ah, já tive oportunidade de atuar em grandes equipes e só agradeço a Deus por isso. Dá para citar aí algumas aí? Ah, teve o esporte Recife, em 2011, e acadêmica de Portugal. E sempre com boas passagens? Boas passagens, porém, com uma pequena lesão no ombro, me afastou um pouco, dois ou seis meses, mas graças a Deus hoje estou 100%. Qual é a sua característica? Lindo de campo, você sabe fazer o que, Willian? É, o importante é fazer os meus gols, né, já que o centroavante depende disso, eu fico mais dentro da área, mas se precisar de jogar pelos lados de campo também, né. Mas o preferencial ali, dentro da área ali, jogar como pivô ali. Sim, sim, o preferencial é esse, mas é que nem eu falo, a opção do professor é que seja melhor para nós. Legal, então seja bem-vindo aqui, tomara que você, este ano aí, seja muito bem aproveitado. Ajuda a CP a voltar à primeira divisão, né, Willian? Obrigado, vou fazer de tudo para que isso aconteça.